Está de boa, hein, Luquinhas? Só de boa, né, Lucas? É, gente, está 50 graus aqui, muito quente, muito calor e mesmo na água eu estou com calor. Aí eu vim tomar um banhozinho, trazer bebezinha para tomar um banho, né, bebê? Olha o tamanho já, gente. E trouxe Luquinhas. Agora tem o pessoal com a brincadeira sem graça aqui, tacando pedra, areia um no outro. Nossa, já pegou no meu olho. Ah, o povo não sabe se divertir, não. O povo sem educação. É isso, gente, tem um garoto ali tacando pedra. Pedra, o pai está vendo, não fala nada. Ai, a gente vem se desvestir e acaba estragando o passeio. Mas que está muito quente aqui, tá, viu? E é isso. Vou tomar mais um banhozinho. Agora. Gente, vocês acreditam que já é sete e vinte da tarde, não, da noite, hein? O sol está destralar para mais de quarenta graus. O sol está aqui em Társia. A praia está lotada com as luzes. E se fosse aí no Brasil, agora estaria muito, gente. Não teria esse sol. E aqui na Espanha, não. Aqui está destralar o sol. Está em uns cinquenta graus. E pode falar, Lucas. Quem falou o quê? Meu pai está ligando. Ah? Meu pai está ligando. Ah, e outra coisa, gente. Tô, olha lá. A gente vai dar água e ainda com o calor. De tão quente que está, pessoal. Está muito quente. Você chega em casa, você quer ligar o ventilador. Fica aquele ar quente. Mas está gostoso a praia. E está lotado. O sol está quentão, tá, gente? Aqui na Espanha, até nove horas em dia. Nove horas vai estar assim, ó, claro. Gente, está como se fosse meio dia, uma hora da tarde. Olha como é que está lotado. Tudo lotado. E nós só curtindo a praia de boa, lotado, ó. Mostra, cameraman. Nunca vi um cameraman desse. Mostra na praia dos prédios, para ele ser que está claro. Viu, gente? É isso. De vez que eu estou mostrando umas rotinas para vocês. Pois é, amores. Oito horas da noite. E a gente ainda na praia aqui na Espanha. E olha como está o dia. Lotada a praia, gente. Olha isso. Muita gente. Oito horas, acredita? Parece que é duas da tarde. Como é que está para lá? Está igual formigueiro. Está cheio de gente. Muita gente na areia também. O Lucas tinha visto no lugar que estava a 41 graus. Mas acho que aqui estava marcando errado. Impossível estar a 41. Acho que estava a 50. MARCIA bisschen incêndida. Se fundo isso agora dá 4 anos. No鏡ぉ com gente. No praia não meeting. Aqui. Há uma casa, Ricardo. Aqui.